Oi Dona Onça, o que você vai fazer de papapanoés aí? Estregosnoff. Estregosnoff? O que você está fazendo aqui? O que é esse barato aqui? É um deschavador de alho. Deschavador de alho. É aquele mesmo que usa papadumo. Não, não é o que? Não, isso é culinário. Está dando loucura aqui. Então você põe os dentes de alho aqui dentro e aí você tem o alho picado. Você roda aí. A carne já está picada também. A carninha aqui. Essa carninha aqui é um colchão mole que você pegou para fazer? É um colchão mole. Você pode usar aqui. Aqui a gente está com o colchão mole na mão aqui que ela ia fazer bife. Acabou fazendo estrogonoff. Eu não vou sair de baixo de chuva. Está chovendo para caramba aí. Está chovendo atrás. Está ali. Quebrando castanha para fazer bolo para vocês. É malucada. Então aqui. Então a dona Travecona vai pegar aqui o alho. Já piquei o alho que eu vou fazer o arroz. Ela vai pegar o alho para o arroz. E para o estrogonoff. Então ela pegou um pouquinho de alho ali. Agora eu vou fritar. É aqui. Uma colherinha de alho. É. Dois dentinhos de alho. Aqui eu coloquei três dentes. Então. Mas você pegou uns dentes de drácula aí. Dente de drácula. Dente de alho. Dente de alho dela é normal. Normal nada. Parece uma cebola pequena dentro dela. Você pode pegar dois dentes de alho. Pôr ali. Um pouquinho de óleo para refogar. Não coloquei um. Né. Olha. Já queimou. Essa panelinha não queimou. Essa panela é nervosa. É padrão silvio carburadores. Então vai. Você não pode deixar queimar o alho. Então você dá só uma amareladinha no alho. E taca aquele pau na carne lá dentro. Você temperou essa carne? Vou temperar aqui. Ah. Você vai temperar na panela. Na panela. Aí. Pega. As carnes aí. Então você dá uma passadinha na carne. É. E aí? Vou refogar ela. Coloca sal. Então vai. Tempera aí, filha. Vai. Deixa eu refogar. Mete o pau aí. Daqui a pouco está pronto. Não. Então. Mas taca-lhe o pau aí. Taca-lhe o pau? Hum. Hum. Eu gosto para tacar o Marcelo, o Mirko louco já. Um pouquinho. Um pouquinho de pimenta do reino. Tá lá. Pimenta do reino se você gostar, né? É. Se gostar. Nossa. Pimenta do reino. Entende lá, Milton. E um pouquinho de sal. Um pouquinho mais de sal. Tem pouquinho. Tá. Beleza. Então agora, agora a gente vai ser refogado. A mania de bater a fuleira na fuleira. É. O povo já conhece. Mas e aí? E agora? O que você está fazendo aí? Vou deixar refogar. Vou deixar refogar. Vai deixar refogar? Vai tampar para refogar legal? Isso. Vou. Vou dar uma tampadinha. Então só refogar por quantos minutos aí? Meia tampa. Até secar o líquido. Até secar a carne. Até secar. Então tá bom. Aí eu te chamo. Tá. Daí marca aí quantos minutos vai demorar. Então até já. Valeu. Tchau, tchau. Tá secando. Bom. Tá secando. Ela é mãe do Mirpe. Então não tem que secar a carne. Ela falou o seguinte. Que era para secar e não sei o que. Mas não é. Não tá secando. Vai picar ela. Ah tá. Pensei que você ia temperar agora. Você tá picando a azeitona. A azeitona eu não gosto de picar. Eu gosto dela, de patear ela. Como eu tenho feito. Você tá vendo? Ela é pateada. Você pateia. Eu pateio ela. É. Pateia. Joga tudo fora. Aí ela sai pateada. É. Pateada saiu até voando. Saiu. Então. Cortar a cebola. Aí a carne lá agora tá juntando aquela cunha básica. Deixa secar. Cortar a cebola. Não copa o dago pra ela, tadinho. Não, ela tem que secar. Ela vai ficar com sede. Picar a cebola. Picar a cebola. E aí? E aí? É prático picar a cebola aqui. Ah. Prático. A dona Onça já sabe picar aqui. Melhor. Né? Ah. Que eu não vou usar. Não vai. Tô filmando com LED que nós já tamo no... Quase sete e meia da noite. Ah, quase sete horas agora. Precisa muito a cebola não. Não. Só meia cebola dá. Só meia cebola dá. Pelo tanto de... Ainda não secou, tá vendo? Ela tem que secar. Você usou o que aí? Um meio quilo de carne? Ah, não tudo isso. Porque essa noz aqui, né? Um meio quilo de carne. É por aí, mais ou menos. Quer dizer? Já secar. Então você tem que esperar secar pra pôr as bagaça. É. Já já você bate. Ah, vai ser terrível, hein? Quer azeitona? Ah lá. Um negocinho... Ó os crecos de tirar a azeitona da dona Traveca. Não é. É da azeitona da ta poeira. Aqui, ó. Ó. Fazer divulgação assim. Tem a azeitona. Tem marca? Tem marca esse. Não pode, porque o nome é meio charola. Não, é amantar poeira, mano. Não. Não, mas não é. Eu tô falando que é amantar poeira. Mas esse aí é o nome da marca, filho. O nome da marca. Nossa, o Zé Ruela. Seguinte, ó. Eu vou dar um tempo, então. Na hora que secar, você me chama. Tá bom? Ok. Olha, você não quer ir fazendo arroz enquanto isso, Zé Ruela? Zé Ruela, tem uma azeitona aqui de baixo, viu? Você tá por... Mãe. Oi. Isso aqui vai estourar. Não, irmão. Então tá bom. Já, já, já. Então já chama a nós. Valeu. Bom, vamos lá. Patinho, alcatra, batata. Entendeu? Mãe. Aí que acontece, ela faz, é, tipo assim, ó. Fica bonita demais, fica tudo douradinho. Coisa linda. Entendeu? Ela usa azeitona no estrogonofe, cebola, ó. Tipo assim, tá refogando aqui um... uma carne, né? Pra fazer o papá. Como se fosse um bife. Sim. Tá? Pode deixar, não pode dourar muito, senão ela endurece. É. Aí que que eu vou fazer? Bem douradinho. Eu vou pegar um pouquinho de jeito pra não mostrar mais. Ah, tudo bem, mete pau, mete pau. Quem tá vendo? Não, não tem problema não, esse negócio de marca é gozação, é gozação. Ah, é? É. Um pouquinho só de molho, né? É. Tipo pomarola. Isso, molho de tomate. Aham. A de batidinha na panela? É, a da batidinha na panela. Aí você dá uma lavadinha na panela. Ah, você pôs um trequinho inteiro, então? Não, não, era só um pouquinho que tinha aqui, metade. Aí eu vou... Ah, você pôr um pouquinho de água também. Um pouquinho de água pra poder tirar o... Lavar o coisa, né? Tá. Aí deixa ele ferver. Se estrogonofe é estranho que você faz, não é normal. Olha que ele ferver aqui, aí coloca o creme de leite, deixa ferver que agora vai ferver o mundo. Tá? Vai ferver o mundo, já já ferve o de chão. Tá bom, então. Valeu. E aí, negado? Vão? Provinho a Pofri, Pofri. Pofri, ó. Quebranose. Vamos lá, tá acabando, rapaz. Graças a Deus. Você pega assim, ó. Aquele martelinho, assim, ó. Martelinho, né, irmão? O de carne não serve. Martelinho de mecânico acertar a marcha na dificuldade. Pega a Juliana. É. Não, a Juliana tá super... Esse martelo aqui, uma... É da que a Isadora. É, nossa senhora. Esse vídeo elas vão ver, viu? Esse martelinho chama Isadora. Esse é Isadora. Isadora e a Marretela Juliana. Ó, tá vendo que a castanha do Pará, ela tem essa partezinha que faz um Y aqui, tá vendo? Ah, vá. Tem gente que não conhece. Eu aprendi sozinha agora há pouco. Sozinha, viu como ela é interessante? Depois de 20 anos. Você viu como que ela é esperta? Aí, esse você vai deixar pra baixo essa partezinha aqui. Ah, é que nem um barquinho. Isso, barquinho, assim, ó. Pra ficar parado. Se virar assim, não fica, tá vendo? Ah, tá. Aí você faz assim, ó. Aí você dá umas corretas que ele vai abrir, tá vendo? É. Aí você faz assim, ó. Esse tá quebrado. Tá ruim. Olha lá. Justo essa tá ruim. Uma castanha ruim. Ô, beleza. Aí só tem mais duas agora. Mesmo esquema, tá vendo? Quer ver que tá ruim também? Ah, não. Não pôr o tanto que eu abri tava boa. Aí não quebrou? Você vai mais devagarzinho e você quebra, tá vendo? Aí você quebra ela tudo. Tenta outra, tenta outra. Tem uma que sai bonitinha. Tem uma que você tá aqui perto, tá assustando. Tá assustando. Essa é a última. Tem mais uma, né? Vou fazer o bolo de frutas. Só que ele estralado tá ruim. Tá não, boca aberta. Quebrou. Vai, tem mais uma pequenininha ali. Só que ela sai inteiro, gente. Olha aqui. Ela sai, ó, que bonitinha. É que ele tá perto, tá assustando. Tá bom, então. Deixa eu ir lá com a dona coisinha louca aqui. O que é esse sacão de negócio aqui? Você tá aqui de perto, deu certo. Cadê? Cadê? Ó. Hã. Tá lá. Ó. Ó. Vai. Fala aí, dona coisinha louca. Ele tá brincando com o meu sacão. Mas é cheiro verde. Não falei que a dona onça tinha um saco? Ó lá, ó. Eu pico e já guardo. Por quê? Se você compra... Isso é o que você faz, você lembra? Você compra o cheiro verde. Ah, não é agora não. Eu tô ficando até doido. Ó lá, jogou o creme de leite pro chão. Coloca o creme de leite, porque tá fervendo. Ah, ferveu o barato ali e você colocou o creme de leite. Isso. Aí você abaixou o fogo. Abaixei o fogo. Aí mexe, senão vai queimar a minha carne aqui. Aí, Eric Schroff. Isso aqui é uma receita fácil pra você fazer, ó. Aí, ó. Você vive se lascando aí com essas comidas compradas. Com mussarela, com presunto. O fogo nofe é prata, é só de nome, só. É pazinho, de pazinho. O fogo nofe é coisa de pobre, rapaz. Ó, você pega aí uns bifinhos, meio quilo. Não dá pra quatro pessoas. Tá vendo? Por quê? Entendeu? Aí você dá uma aumentadinha com os temperinhos, dá um miguezinho no creme de leite, dá uns negocinhos, papapá, tá pronto. Eu não gosto de se mata aí no meio. Eu gosto. O cheiro que chama cheiro verde. É, esse aí é o cheiro verde. Ele é a salsa e a cebolinha. Por que que eu faço assim? Porque se você deixa, imagina, é um dia estraga. Aí ela mete no congelador o barato. Então é o seguinte, ó. Aí você tem só aquele pedacinho de carne. Você tá com preguiça de naçougue, você tá sem grana pra comprar carne. Ó, tem gente que coloca ketchup e mostarda dentro. Não, mostarda é bom. O que faltou aqui, que faz tempo, é que eu fui no mercado e a dona Unza esqueceu de comprar. É champião. Mas tinha aí? Tinha, mas eu esqueci. Não, mas tem aí? Não, tem. Não, eu esqueci de pegar. Ah, ela esqueceu de colocar. É. É. Então, e aí? Então o estrogonofe agora tá pronto. Tá pronto. Então agora, se a orelha é seca, você não fez o arroz, vamos ter que esperar fazer o arroz. Agora tem que esperar fazer o arroz. Ah, tá bom então. Ó, então o estrogonofe... Ela vai aprovar pra ver se tá pronto. Não, mas lembra aquele bolão que nós fez? Não, eles não viram ainda. Ah, é? Então deixa eu ver, não vou mostrar também. Pronto, agora eu vou fazer o arroz. Então agora ela vai fazer o arroz. Já já você vem aqui. Tá, tchau. Bom, gente, então vamos lá. Aqui é agora a dona Kika vai ensinar a fazer aquele arroz aí que muita gente quer que faz soltinho. Primeiro, você pôs um pouquinho de alho e um pouquinho, um montão de óleo, né? Não, deu umas três colheres de óleo. É por causa que eu vou fazer quatro xícaras. Ah, vai fazer quatro xícaras de arroz. Tá? Isso. Então deixa eu dourar o arroz, o arroz já tá lavado. Ah, ela lava o arroz. Tá, gente? Ah, eu gosto de lavar. Ela lava o arroz. Não, escolhe o arroz, né? Porque isso aí hoje em dia é uma coisa absurda. É. Não existe mais esse negócio. Mas tipo assim, ela lava todo o arroz, tatatá, papapá. Tem gente que não gosta de lavar, eu já gosto de lavar. Então, o mau segredo dela, um desses aí, é esse aí. Ela lava. Tá? Segredo, segredo, segredo. Não é fritar bem. Aí, qual que é o lance dela? Deixa eu dourar o arroz. Ela pôs aí um pouco de óleo. Um pouquinho, deu umas três colheres. Eu acho que deu meio copo. Meio copo. Você é doido? Não, não. De jeito nenhum, deu três colheres. Não pode colocar muito óleo na bolsa. Só que ele fica meio que o arroz oleoso. Ele fica nadando no óleo, é ruim. Aí, ó. Daqui a pouquinho, esse arroz aqui vai fazer pá com esses trogonofe aqui, ó. Tá com essa palha. Não quer queira ser a salada de alface, né? E aí, alface? Eu sou cavalo pra ficar comendo. Foi, rapaz. Mordeu. Então tá aqui, ó. Arrozinho lavado. Tá quase dourando. O alho ali, ela tá arregaçando tudo. E o negócio de apertar ele aqui, ó. Aí, já deu uma douradinha. Não pode deixar dourar muito. Ah, deu uma douradinha. Tá. Aí, ela vai pôr o arroz. Ela falou que o segredo aí é fritar o arroz. Fritar o arroz, né? Fritar bem o arroz. Então, quer dizer, tem uma ciência de você lavar o arroz pra fritar ele. O pessoal vai ficar até engraçado, porque eu coloco água fria. Muita gente não coloca água fria. Ah, tem uns caras frescos que colocam água quente. Ah, não, tem uns caras frescos que colocam água fria mesmo. Vou pegar o sal. O tanto de arroz que eu fiz, um tanto de sal. Uma colher de sal. Uma colher. Uma colher de sopa de sal pra quatro xícaras de arroz, tá gente? E ó, vocês podem pensar que ficar salgado não fica não, viu? É, tem. Eu às vezes reclamo pra ela, porque aqui que é acostumado a fazer comida sem sal, meu pai, faz muitos anos, ele é hipertenso. E ela pegou esse costume aí de fazer comida praticamente sem sal, tá? E eu também sou hipertenso. Então, a comida não é suma, também não é saudável. A comida dela tem o tempero certinho. Ó, tem que reclamar. E fritando, já já ele tá frito, espera aí. Parece que tem muito óleo, mas não tem não, tá ótimo. Como que é? É, batidinha. Ele fica louco com essas batidinhas ali. Um dia eu vou filmar ela fazendo pipoca, vocês vão dar risada. Tá vendo? Eu não vou lembrar ela, eu vou filmar ela fazendo pipoca, e depois que ela fizer a pipoca, eu vou falar pra ela da batidinha. Vocês vão ver, só que é. É capaz de você ficar batendo do lado da pipoqueira enquanto isso foi. A pipoqueira, você tem que rodar ela em cima. É difícil achar aquela pipoqueira, viu? É, que lá a gente não acha pra comprar aqui não. É muito difícil. Achei numa revista, mas eu fiquei com medo do material, né? Alguém que mora em São Paulo aí, ó, se achar essa pipoqueira aí, vê o preço pra mim, cara. Natália, Natália é fascinada por essa pipoqueira. Elas pipoqueiras que vai um cabinho lá embaixo assim, que você tem um trequinho que você fica girando. Que não acha pra comprar não. Já tá grudando, já tá grudando. Ah, tá comendo só a grudar o arroz. Então é fritando isso, né? Tá, tá válido. Pensei que você tava cozinhando. Ó, ó. Vai, ó. Tá quase. O povo tá falando que agora que você operou o olho aí, você vai ficar mais ligeira. Que não vai... Que as mulherada bonita que passaram no meio da rua, eu vou... Você vai achar ruim beliscar eu. E aí, o que você tem a falar com isso aí? Olha, paixão, que bonita, ó, tá passando. Olha lá, é isso aí. Eu falei, o pessoal não acredita. Mas mulher, gente bonita tem que mostrar, não tem? Tem, é lógico. Você é homem, você é mulher. Eu falei que eu mandei reformar os seus olhos pra você começar a me ajudar a ver as mulheres por aí. Tá bem, tá bem bonito. Tá bem frito, tá querendo começar a grudar esse negócio aí. Tá querendo começar a grudar. Então agora você pega a água e cobre o arroz. Eu cheguei a estelar lá. É. Agora eu vou pegar mais água, gente. Essa água é pouca. Olha lá, ela cobriu o arroz de água. Eu só cobro, eu não faço assim muito. Né? Olha lá. Ela cobriu o arroz e deixou um pouquinho a mais que o... É um dedo. Não dá um dedo. Não dá, dá meio dedo só. É um pouquinho. Uns dois, três milímetros de simeário. Olha lá, queimou um alinho. Olha lá. Um alinho dela. Olha lá, bate a peiazinha. Até no breguetinho. Olha, gente, é coisa meio dedo. E agora vai ficar até o tempo assim. Até secar. Deixa no fogo alto até secar. Até secar. Daqui a pouco, des-tampar. Aí na hora que secar? Meia tampa. Aí coloca água de novo e tampa aí embaixo. Aí desliga ou abaixa? Não abaixa. Já vou mostrar. Então tá. Beleza. Marca quanto minutos vai ser. Tá, vai ser outro. Não está tampado, viu, gente? Só tá meia tampado. Tá, que é pouquinho o gordo. Tchau, tchau. Gente, tá seco, tá vendo? Pera aí, fala de novo, Zé Buéla. Tá seco, ó. É quase grudando, não. É quase grudando. Agora você faz o quê? Pra comer. Não. Tá cruz. Agora eu coloco água. De novo, água fria. De novo, água fria. Água fria. Aí você só põe até cobrir, mas não deixa aquele tantinho pra cima, não. Só até chegar no... É, eu cubro de novo, é. Só pra cobrir. E aí você vai fazer o quê? Agora tampa. Aí você tampa e abaixa o fogo. Abaixa o fogo e pronto. Aí daqui a pouco tá pronto. Tá aqui quanto daqui a pouco? Ó, foi dez minutos do cozimento. Do fogo alto. Agora vai mais uns cinco, dez minutos de novo. E no fogo baixo. Então tá bom. Daqui a pouquinho tem que binocar aí pra ver. Na hora que isso também não queima. Não, não vai queimar, não. Pode deixar que eu te chamo. Cinco minutinhos. Valeu. Tá vendo? Vamos lá, voltando. Fala aí dona onça. Ó, tá sequinho gente, ó. Tá sequinho, no fogo baixo. Ó, tá vendo que tá grudando no fundo? Tá, então tem que desligar essa mundiça aí, senão vai grudar tudo. É, ó, tá bem, ó. Olha lá, tá bem grudando. Agora é só desligar e deixar abafado. Já já nós comemos. Desligou. E comi. Agora, deixa eu ensinar a fechar o saco de batata. O saco de batatinha, porque a gente não vai usar tudo, né? Vamos usar só um pouquinho. Aí, coloca aberto aqui. Se não tem aquele fechador, vai ensinar. Uma sacolinha. Uma sacolinha. Isso daqui serve tanto pra, principalmente salgadinho. Quando criança tá no caso, e o salgadinho fica aberto, se deixar aberto fica murcho, né? Então, faz assim, ó. Não, como que é? Como que é mesmo assim? Olha lá. Tá. Toma a fralda. Aí vem dobrando. Vem dobrando, vem dobrando. Ai, eu fiz ao contrário, gente. Deixar, ele traz pra frente. Tá lá, ó. Aqui, né? Aí vem dobrando, vem dobrando, vem dobrando, vem dobrando. Aí, puxa. Aqui. Fez uma bolsinha. Hum. Travou. Travou. Tá travadinha. Vai de novo. De novo. Explica o passo a passo. Ó, assim. Dobra. É, tá aqui, ó. Tá aqui, não tá assim. Tá, tá. Ó, coloca aqui. Coloca aqui, beleza. Vira ao contrário aqui. Vira ao contrário aí. Aí, vai virando. Virando, virando. Até chegando até os trens. Até chegou aqui. Ah lá. Aí, beleza. Peraí, agora vira pra nós. Puxa, tá dentro. Vira do lado avesso. Despula a vesta aí, como diz. Ah, essa palavra não tem no dicionário. Não tem no vocabulário. Você entendeu? Despula a vesta. Eu estou casado com ela faz 24 anos. Como que é a palavra? Não tem no vocabulário. Despula a vesta. É, despula a vesta. Despula a vesta. Despula a vesta. O que que quer dizer, despula a vesta? Tirar do lado do certo. Tirar do lado avesso e voltar pro lado certo. Despula a vesta. Ah, então, colocar do lado avesso é o quê? Desapula a vesta. Não sei. Pula a vesta. Despula a vesta aí. Despula a vesta. Você tá vendo por que que o Mirtu Louco é meio louco? É a mãe dele. Só um negócio. Loucura é loucura, burrice é burrice. Não, não é burrice. Depois que me colocar pra quebrar esse mundo da dentro, o castanho aqui, nem me coloca pra picar. Lógico. Mas não precisa picar desse tamanzinho, viu, Tata? Tá pronto já, deixa eu comer. Não, pode ser maior. Quero comer. Ah lá, agora o Mirtu Louco vai fazer o test-dive. Vai ser o primeiro, velho. Agora você vai deixar, você deixa de cano, você daqui vai comer. Dá pra comer. Tá bem soltinho, Marro. Pera um pouquinho, meu. Oi, Rito. Pera aí, Mirtu. Que cheiro de arroz. O Mirtu Louco vai mandar. Ah lá como ficou soltinho. Mexe aí, Zé Ruelo. Ô, 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 ô. Que isso, rapaz, cê é pedreiro, ó eu. Que caspa? Quem deram, pô. Vai lá, Zé Ruelo. Ó, com mais 200 reais, mulher. Gostoso. Mais 200 reais, mulher. Boa mesmo. Mais um, mulher. Pachão, ó, olha aqui. Ó, me bate a mão, eu sei que cês querem comer. Gente, ele é magrelo de ruindade mesmo. De ruim, porque ele é isso. Não, eu faço exercício e eu não vou mudar essa porcaria. Aham. Ó, gente, demonstração do arroz que... Ai, minha desculpa aqui. É gordo que engorda. Ai, isso daí desculpa de quem é gordo. Nós, come mesmo. Ó o prato do Mirto. Ó, tô gorda mesmo. Ficou soltinho, né? Ó, que delícia. Ela gosta de arroz quente. Ela gosta de arroz quente. Cê é louco. Aprovado. Tá bom. É isso aí, então, gente. Agora vocês terminarem de ver o vídeo aqui do Strogonoff, da Maluca aqui. Já, já nós vamos fazer. É. E já, já tem vídeo de doces para vocês. Tá bom? Isso aí. Dá tchau, Etapa Negada aí, ó. Tchau. É isso aí, então. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.